Olha só, nosso ouvinte Rodolfo Melo manda pra gente aqui, nega a Taive, pretinhos. Os táxis são obrigados a ir para todos os lugares, pois a licença deles é como uma concessão de serviço público. Ele pode explorar esse serviço de transporte de passageiros, mas em contrapartida eles têm que entrar em qualquer lugar. Na verdade. É assim no Rio de Janeiro, diz ele. Tá bom. Isso aí não é verdade, Xane. Também acho que não. Eu não costumo defender os taxistas porque é o seguinte, eles não paravam pra mim quando eu atacava os táxis. Mas, como eu... Não, eu não culpo eles, né? Porque eu fui taxista também, entendo como é que funciona. Mas tu é isento em todos os comentários. É uma zona de risco, cara. O cara não é obrigado, tanto no táxi quanto no Uber, tu não é obrigado na vida a fazer o que tu não quer. Como é que o cara vai entrar, por exemplo, num lugar que ele acha assim? Isso é verdade. Pode correr risco. Eu já entrei num lugar que o cara me dizia assim, ah, vem aqui no bairro tal dele, põe que é a avenida. Aí não, mas vem vindo. Só acende a luz interna e desliga e vem descendo aqui. Aí tu pensa assim, não, mas daí tá demais. Aí tu não vai, tu não é obrigado aí, cara. Isso não existe, só porque é uma concessão, agora tu é trouxa dos outros. Sim, é diferente do ônibus, né, cara? É que esse foi o exemplo... Não, é que o ônibus tem a rota que ele não pode montar. Não pode mudar a rota, né, cara? E no Uber já aconteceu comigo também dos caras chamar o Uber, aí é nome de mulher e chegar e não ter mulher, pai. Cinco malandro. Nem cabe cinco no carro, pai. O que que é? Tu contou uma vez a história. Mas aí eram cinco e cinco armas, né? Era mais fácil. Aí cabia. Mas o táxi... Aí tu fez caber. Só que o táxi é pior porque o táxi é o... Os caras te atacam na rua. Os caras te atacam na rua. O táxi é brabo disso aí. É. E tu não tem como saber, assim... Por exemplo, eu tava de boné, de canguru, de qualquer coisa e eu não ia assaltar ninguém. Mas o meu, não é... Tem cara que tá de terno e gravata e vai assaltar. Não é só da tua galera. A gente falou aqui. Eu fui assaltado com cara de camisa, prendendo a calça social. É? Eu fui assaltado por um homem de cartola. Eu fui pegar um táxi ainda quando a Atlântida tava no Morro Santa Tereza. E aí a gente tá falando pra quem nos ouve em Porto Alegre aqui vai entender. O Morro Santa Tereza, bairro... É Menino Deus ali. Não, José de Alencaro. Ali embaixo. É Menino Deus. Menino Deus. Fui pegar um táxi, cara, eu vou ali pra RBS ali e o cara... Bah, Magrão, não vou te levar. Não vou subir o Morro. Não vou te levar. Não, mas... Não vou te levar. Às vezes não é nem tu. Às vezes também lhes quer entrar na jet. É o trajeto chegar lá no Morro. É que você, Rafinha, o pessoal olha pro seu rosto... Não, 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 não tem nada de Rafinha, cara. E você... Todo mundo anda e você diz, eu quero ir lá no Morro. O que ele vai presumir que você vai fazer? Não, eu falei que eu quero ir na RBS. Se todo mundo andasse de terno italiano, parava pra todo mundo. Mas os caras de terno também estão te assaltando, Fábio. Não, eu tô falando sério. Uma vez, quando eu fui taxista, um cara tentou me roubar, mas essa aí não tem graça. Mas o cara tentou me roubar e detalhe, o cara era um cara branco, né? E tava de suéter, camisa social por baixo. Eu não acredito. E entrou... Mas o cara de suéter. Com a golinha que ela apareceu, assim, que ela assurou. Não, é, não. Mas e aí? Eleitor do Bolsonaro. Eu trabalhava de dia no táxi. Aí eu já tava indo embora, que era final de tarde. E qual foi a resenha dele? Ia ser outro que ia pegar o táxi, né? Eu ia trocar. Aí na finaleira, eu tô ali pela Farrapos e ele atacou. Eu pensei assim, bah, quando vê o cara vai pro mesmo lado que eu tô indo, aproveito e já faço isso aí, né? Essa corridinha. Aí quando vê ele, ele tava na... Por exemplo, eu tinha um GPS. Ele tava no carro e começava a mandar eu fazer outros caminhos. Aí chegou um momento que ele queria que eu parasse, inclusive perto na Praça Garibaldi, mas já era... Não tinha ninguém ali. Sim. Dama, o que que tu quer aqui? Aí ele veio puxar. Ele tava com uma faca, na real. E aí tu... Ah, não. Daí eu grudei nele, pô. Daí ele, ele. Aí quando vê, ele viu que eu não aceitei. Ele saiu. E no que ele saiu, ele abriu a porta. Ô, meu, e adivinha... Faca é ruim, hein, Nego Dia? Faca é ruim. Eu prefiro lutar contra um cara armado do que contra um cara de faca. A faca se pega. Eu prefiro lutar contra um ferro. Mas ele era gordo. O ideal é não reagir, né? Daí ele era mais gordalhaço, nasce que é. Aí o seguinte, ele abriu... Nasce? Nasce? Ele era gordo, nasce. Ele era gordão, nasce. Daí ele abriu a porta e bateu a porta no indrante. Meu, ele me enrabou de qualquer jeito. Ele bateu a porta e furou a porta. Putz. Aí depois eu tinha... O cara me cobrou, né? O dono, o proprietário. Aí ele ficou puto, né? É, quando o cara for botar a porta, né? Eu não tinha uma porta com escada, ruim pouco, pai.